Fala aí galera firmeza, mais um vídeo aqui com o Kaique das câmeras. Pessoal, trouxe uma câmera diferenciada pra você conhecer tudo sobre ela, tá? Essa é a câmera VHD 3220 Mini. Galera, essa câmera aqui, ela tem na cor preta e na cor branca. Dá uma olhada. Esse daqui é o produto. Galera, o principal diferencial dessa câmera, pra você que quer montar um sistema de segurança com áudio, esse é o produto certo. Pessoal, basicamente ela é uma câmera normal como as outras, só que ela tem alguns pontos positivos. Ela tem o case dela de ferro, então é a câmera mais resistente. Pode colocar externamente, internamente, ela é discreta, você pode ver que ela é pequenininha, não é igual as outras câmeras bem grande. Tem a função de infravermelho, então você também consegue ver no escuro. Dependendo da luminosidade local, você também consegue deixar essa câmera colorida de noite. Ela tem um alcance aí de 20 metros. E como eu disse, o principal diferencial dessa câmera é o áudio. E galera, o áudio dessa câmera aqui, ele é embutido dentro da câmera. Então você não tem que colocar um microfone à parte, nem passar um outro tipo de cabo. A própria ligação aqui, imagem e energia, você já manda tanto imagem, áudio e energia, tudo nesse mesmo cabeamento de uma câmera normal. Então é uma câmera que tem tudo, incluso dentro de um só equipamento. Pessoal, eu vou mostrar aqui agora como que ela funciona, qualidade de imagem. Então fica até o final do vídeo para você entender tudo sobre essa câmera aqui. E se você aí está precisando de comprar um sistema de segurança para a sua casa, para a sua empresa, para o seu comércio, eu sou o Kaique das Câmeras, eu tenho uma loja aqui na Santa Efigênia com uma equipe especializada para te dar todo o suporte que você precisa. Vou deixar meu WhatsApp aqui no link da descrição e a gente entrega para todo o Brasil. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa câmera. Essa câmera aqui, ela tem uma resolução de 1080p, a qualidade dela de imagem é Full HD, então a qualidade dela é top, tá? Para você ter uma alta definição. Lembrando que essa câmera aqui é para você que quer montar um projeto aí top, tá? Com qualidade de imagem, com mais recursos, com uma case de ferro para ser uma câmera mais existente, você pode colocá-la externamente. Ela tem uma abertura de 107 graus, então você tem um ângulo de abertura bem amplo, praticamente se você colocar em um ambiente interno, você pega todo o ambiente com uma câmera só. Então vamos deixar de papo agora, vamos ligar essa câmera para você ver qual que é a qualidade de imagem que ela entrega. Então antes da gente ir lá, se você está curtindo o vídeo, se você gosta de informações como essa, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora conhecer um pouquinho mais essa câmera. Esse daqui é o nosso showroom, vem dar uma olhada aqui, aqui a gente tem o sistema do DVR interbrado instalado, agora eu vou ligar a câmera aqui para vocês. Basicamente é isso, galera. Conectou aqui, já aparece a imagem. Vou deixar a quinta lá cheia para vocês verem. Galera, olha a qualidade da imagem que a câmera te oferece. Aqui, isso aqui é a nossa loja, galera. Fica aqui na Santa Efigênia, tem bastante espaço. Se você está querendo montar um sistema de segurança, quer vir aqui na Santa Efigênia conhecer a nossa loja ou chamar no WhatsApp, a galera está toda aqui à disposição para fazer o atendimento para você. Galera, uma coisa que você tem que fazer também na hora de você configurar essa câmera, essa câmera tem que ativar o áudio. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Você comprou a câmera, fez a instalação, você vai vir aqui no menu principal, pelo mouse, menu principal, aí você vai colocar a senha do DVR, você vai vir aqui na opção de câmera, beleza? E você vai vir aqui na opção de encoder. Encoder e você vai selecionar o canal que está a câmera. No meu caso, essa câmera está ligada no canal 5. Eu venho aqui no canal 5, venho aqui na opção mais e ativo a função de áudio e deixo aqui na opção de HDCVI e aperto OK. Aí galera, dá uma olhada. Essa daqui é a qualidade de imagem que a câmera te entrega. Aqui eu estou ligando aqui na nossa loja, só para fazer o teste. Então galera, essa é a qualidade do áudio e a qualidade da imagem. Entendeu? Aqui essa é a qualidade que te oferece a câmera VHD 30D20 Mini. A qualidade é própria. Pode ver que seja muito aberto. Tem definição aí na qualidade. Então galera, essa câmera é sucesso. E aí galera, gostou da qualidade de imagem? Gostou do áudio? Fala o seguinte, comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Outro detalhe para o vídeo não ficar muito longo, essa câmera tem um menu interno que faz ela ainda ser mais complexa. Você consegue ter ajuste de imagem, ajuste de branco, brilho, cor, nitidez. Ela tem a função de noite, onde você pode deixar a câmera colorida de noite, se caso tiver iluminação no local. Ela também tem todas as tecnologias, então ela funciona em qualquer tipo de DVR. Galera, então para você que quer comprar uma câmera diferenciada, está querendo montar aquele sistema de segurança na sua casa, no seu prédio, no seu apartamento. E quem ainda tem dúvida, eu tenho uma equipe especialista nessa área de sistema de segurança. Então não deixa para depois, no WhatsApp está na descrição, então chama a gente. Deixa aquele like, se inscreve, compartilha e deixa aquele comentário aí dizendo o que você achou, se você gostou ou não. Fechou?